Oi meus chuchuzinhos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente a formiga deu de pau em mim, toda ferrada Vou gravar um vídeo com vocês aqui rapidinho, como é que eu acendo aqui o meu fogarreiro E vocês vão me acompanhar, vou cozinhar um feijãozinho trepa-pau Delicioso, da roça Vou colocar até pra cá esse palco E eu vou acender aqui meu fogo, meu fogarreiro Gente, estou com pouco carvão, tá? Vou começar A minha área molha, gente Por isso meu carvão está um pouco longo Ó, eu enrolo assim o papel higiênico Geralmente eu gosto de colocar gordura usada, mas eu estou sem Então eu vou usar essa aqui mesmo, né? Que é a que eu tenho Aí Vou colocar do outro que ele está mais seco um pouquinho Ai, gente, a formiga me ferrou Tomara que esse carvão dê pra cozinhar, né? O feijão Daqui, gente, ele já vai pegar Acho que não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês Porque eu estou com 6% de bateria só Aí, ó Me sujei todinha Gente, olha o meu sabãozinho caseiro também Maravilhoso Ai E Eu vou Lavar aqui minha mão Me sujei, ó Já é a quarta ropa que eu troco hoje Deixa eu ver aqui, gente, como é que está Ah, vai pegar, ó Tá vendo? Vai pegar bem facinho esse fogo E O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui No fundo da minha panela de pressão Eita Dá até dó, né? Vou colocar aqui um pouco de sabão líquido Eita Ou vou colocar o sabão mesmo, normal Vou passar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Caso Se eu tivesse com o meu sabão líquido Eu ia passar aqui Mas como eu não estou com ele Vou passar esse aqui mesmo Não quer dizer que não vai empretar a panela A panela vai empretar Mas Vai ser mais fácil de tirar, gente Esse aqui é porque o carvão Depois eu limpo O carvão ele fica escuro Vocês sabem, né? Acho que eu subi demais Dá uma limparzinha aqui Dá até dó de colocar uma panela dessa no fogo Tá? Então minha panela já tá aqui Vou mostrar o feijão pra vocês Vou deixar ela aqui Vou colocar o feijão de molho Vou pegar aqui o feijão pra vocês verem, tá? Vou mostrar pra vocês qual é o feijão que eu vou fazer Pra vocês saberem É esse feijão aqui, gente Deixa eu ver se eu consigo um apoio aqui Pra mostrar pra vocês Gente, tá calor, viu? Quente que... Que tá demais, ó É esse feijão É esse feijão Ele veio de Maranhão Ganhei esse feijão aqui Ganhei esse feijão aqui Ganhei esse rosinho Eu nem sei se eu cozinho todo Dá até... Acho que eu não vou cozinhar todo Que é também pra ver se ele cozinha rápido Eu vou deixar esse pouquinho aqui Que eu quero fazer Depois um arroz misturado E... Eu vou lavar Não vou colocar nada dentro dele Eu vou cozinhar só ele mesmo Com... Com água e sal mesmo E... Depois eu tempero ele Não vou colocar Que eu falo assim É... Eu não vou colocar Não é tão nome É... Carrinha salgada Essas coisas É novinho esse feijão Ele não é esse sujo todo Eu não vou me apoiar aqui, meus amores Pra mostrar pra vocês Vou botar bem aqui Pra vocês me acompanhar Eu lavando Eita, tomara que o meu celular Descarregue Lucas, me dá aquele feijão ali Da garrafa, por favor Vou colocar aqui Eu achei muito pouquinho, gente Ui, tô derramando aqui Esses feijões que eu passei aqui Eles não lançam Não, tá bom Esses feijões que eu estou fazendo Eu vou te desprez Tiro, que eu tenho aqui É... 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 Os pedáus que eu estou fazendo Eu fui até... É... Eu... Eu vou te desprez Eu não vou com, né? Eu tô de desprez Eu vou te desprez eu não vou cozinhar muito feijão não vou colocar muita água e esse feijão que parece que ele é bem molinho tampei a panela deixar ela aqui vou reservar ela aqui e vou mostrar pra vocês aqui eu abandono um pouco o meu fogo meu fogo não fogareira né já que ele vai ó já pegou tá deixa eu mostrar pra vocês eu a banana aqui vai subir fumaça até mais hora o meu bichinho já é ok ok Eu não sei onde é que eu me acomodo com esse pau. Ó, gente, o fogo pegou, tá só fumaça. Gente, quem fez fogareiro foi eu, viu? Vocês não me julguem. E aqui, depois eu vou fazer um tour pra vocês. Não vou mostrar agora. Mas, vou deixar parar de fumaçar aqui um pouquinho, porque ainda tem papel com óleo aqui fumaçando. E vou colocar meu feijãozinho no fogo. E como ele vai cozinhar rapidinho, ele vai terminar de cozinhar a hora que eu for fazer o café. Vou terminar de cozinhar aqui o feijão. Eu faço um cafezinho da hora. Ih, o carvão tá estalando, menina. Deixa eu tirar aqui. Eita, gente. Joguei fora o... Pra parar de fumaçar logo aqui. Será que eu tô agoniada? Pra esse feijão cozinhar logo? Ó, eu já agasalei o fogo. Vou abanar mais um pouquinho. Eu tô sem abanador, então eu tô... Usando a minha tábua de... E tá bem. E tá bem. Não tem problema se a minha panela... Pra estar... Ok, gente, ó. Conforme o carvão for acabando... Ela vai descendo. Deixa eu organizar aqui, que não dá com o celular, meu povo. Ó, agora eu fui. Agora eu vou abanar aqui. Pera aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O braço chega, tá? Então, gente, foi isso. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês gostem, curtam bastante, deixem muito joinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Estou quase tocando fogo no mato que eu rocei bem aqui, ó. Está pegando fogo, gente. Vale, minha Nossa Senhora. Depois eu volto pra olhar. Enquanto isso, o feijão vai cozinhar.